Alha, boas pessoal, daqui a pouco sejam bem vindos a mais um vídeo, TomRiders, estamos aqui, desta vez, com outro episódio Estamos quase perto do fim, eu penso, sabem porque, aliás, eu não penso nisso, o problema Fiquei curvo, o Roth, morreu, e pronto, tivemos aqui o campamento, se vocês se lembram Vamos aqui continuar, temos um ponto de habilidade, como se vocês se lembram Hã? Desculpe-te o recaravativo Ok, não sei o que fiz, mas pronto Pessoal, vamos desbloquear uma pontabilidade Contra-ataque na esquiva, eu acho que isto era bom, bocado, como viram, tínhamos imensos gajos A atacar-nos, se tivéssemos isto, se calhar era muito bom Vamos aqui aos fragmentos, e vamos ver isto, porque isto pediu-nos para pôr qualquer coisa Não? 350, nós temos 315 Requer empinhador e calço chuada Ah, isto é para reduzir o coice, acho eu Ajuda-me a manter a firma a disparar Isto também é bom Isto Oh Máximo, vamos buscar imensos fragmentos e vamos ver se conseguimos desbloquear isto Entretanto Vamos prosseguir com a nossa história Bookworm Obrigado Ah, eu nem sei porque é que fiz isto Eu odeio andar no mato Odeio É chato para mim É tipo Isso é sudor, não é? Não é sudor, não Ah, simplesmente, tipo, não tem piada, não há nada para É um bocado confuso Percebem? Pronto Ah, isto foi onde está o helicóptero explodiu Está aqui um coelho Coelho! Fugiu E acho que não temos aqui mais nenhum fragmento de nada Temos aqui 345 já Ótimo Vamos, mas é, seguir em frente Que vocês se lembram da história anterior Aquela, aquela preta negra Está chateada connosco Diz que a culpa é nossa Que nós é que A causa disto tudo Estarmos presos nesta ilha e disto tudo É a nossa culpa Nossa culpa Não, é muito escuro Podem estar em qualquer lugar Estão seguros que estão aqui? Talvez eu não posso ir para a verdade e esperar isso Crie, malditos Ei, se você está escondendo, vem fora Eu não quero chamar Eu estou a ir literalmente muito devagar para ninguém me ver Podemos ir por ali Ou por ali Exatamente É que é tudo ao mesmo sítio Está quieto Está quieto Se não for aí Os sótelos não morrem à primeira Ok Está cheio Como assim? Vamos atirar naquilo Calma, ele está Ele está Vamos à volta Vamos à volta É melhor a fazer Ok Temos este cacho aqui Vai aparecer ali de certeza Vocês ouviram este A música, supostamente Eu posso ir pela água Eu posso ir pela água Vamos por aqui O que? Ah não, ah Uh, coleta de cogumelos Ótimo Ok Tipo, está Esta música assim Eu fico a pensar Tipo Foram todos Se eu tivesse ido Estão a ver Se eu tivesse ido com uma arma Já estavam todos atrás de mim Eu sou o boss Eu sou o boss Eu sou o boss Temos aqui uma gruta O que é que tem aqui? Ah, eu não gosto de ir por aqui Eu prefiro não ir E seguir o caminho E pronto Apaga Um Deus nas vistas, amiga Vamos nesta? Vamos neste Ah pronto, agora vamos mesmo com a arma O lobo, lobo, lobo Ai carai, 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 carai Odeio o lobo, odeio o lobo Eu odeio o lobo Odeio o lobo Entra, carai, carai Entra, carai Entra, se és homem Lobo estúpido Eles não entram? Oh, eu sou o meu Carai, 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 carai Ah carai, não, não, não Lobo não, lobo não, lobo não Lobo não, lobo não O que é que agora morres com um tiro? Ah bocado não O que é que agora morres com um tiro? Ah bocado não O que é que agora morres com um tiro? Ah, ah, diz lá Mas, mas é seguir em frente Jesus Que isto aqui agora Pum O que é que é? 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 O que é que alguém está? O que é que é que é que eu tenho de fazer aqui? Ok Cala-te Chato Lobo chato Ok Só está mesmo mais perto dos fragmentos Tipo, quantos 500 e tal Já dá para fazer aquela coisa Que nós queríamos fazer ao bocado Não era? Ah, pois Não é que nós estávamos a contar a história A preta ficou chateada Que nós quitá-la E pronto Agora foram arranjar o barco Nós Neste momento Eu não sei ao certo O que é que nós estamos a fazer E agora? Deixa-me só Daqui temos aquela mão Não Vamos seguir por aqui Ok, pessoal Calma Não vai parecer nenhum lobo aqui, pois não Que susto Ah, aquilo não é nada Vocês estúpidos Temos alguma coisa aqui? Não Eu nem sei porque é que vim por aqui A sério Eu sou Ah pá Aquilo instinto Vocês sabem Quando querem Sabem que Tenham certeza que está ali uma coisa qualquer E vão lá ver Mas na verdade Não tem nada Ah, ainda agora é de noite Já está ali O sol Ok Foi rápido Eu pensava que o jogo já tinha quase acabado Fogo Fogo não Quer dizer Assim A série continua Não é? Mas pronto Alex Eu estou tentando Encontrar você toda a noite Nós apenas chegamos à praia O barco está em forma bastante Não são as melhores As ferramentas Podemos ter problemas Deixar-se 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 Ver o que você pode fazer Eu estou no meu caminho Cuidado Se assiste-se Outro Ok Ponto habilidade Ótimo É, encontrou o equipamento É o que eu vou fazer Quando encontrar o equipamento Hum Não está aqui ninguém Pois não Eu espero não Temos aqui alguma coisa Tipo Fragmentos Nada Isto parece Isto foi onde eu tivo a lutar Acho eu Ninguém? Não? Ok Vamos prosseguir Ah Vamos andar nesta coisinha Eu não me to lembrar do nome Como é que se chama? Ah Ah Ok Que divertido Ai Carago Foi agora que pensei que ia cair Localização de teleférico É isso É o teleférico Ficou branco Não Alex disse que você está no seu caminho Eu deveria estar lá em breve Eu preciso te dizer algo O que está acontecendo? Eu não acho que podemos ir à esta isla Algo está nos mantendo aqui Eu tenho que voltar ao monstria Você está certa? Sim, Sam Eu preciso que você mantê-la para você Para agora Eu vou ajudar a Reis a fixar aquele voo Mas então eu vou levar para a Inland Laura Eu não sei sobre isso Só confia-me É o único jeito Ok 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 Be careful Confia-me Este é tão divertido Olá Aquilo é um barco? Oh caralho Ok Ok Os alunos estão aqui para resolver o problema Vá-me agora É sempre tudo a pé Como é que nós vamos para ali? Nós vamos ter Oh pá Por favor Pronto Cá vamos nós Subir estas escadas estúpidas Ok Ok Vou-me calar Chegamos Que bonita Eu estou muito quieto Sim, estou muito quieto, não está? Porquê que falaste? Ok Ok Vamos aqui para já Tenham calma Deixem-me recargar a arma Ok Agora podemos começar Já que foste Pum Mais alguém? Ya Oh Está foste Oh Mais alguém? Colega És mesmo fixe Ok Não temos arma Está foste Está foste Está foste Querias? Eres achar que eu sou um move, não? F**K 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 Ya Nós temos um silenciador na arma Não Isto é uma arma diferente Ya Esta arma é muito fixe Isto não levanta nada Isto é brutal Mais alguém? Estás tu aí? Ok Por onde isto não levanta nada Está a brincar? Pronto Há sempre Um gajo aqui Não me diga se eu vou ter que fazer alguma coisa Vai ver se está tudo bem Obrigado Obrigado A sério A sério Eu sou mesmo completamente fodidos A cabeça Oh carago Here we gooo E portanto ela não leva com nada na cara Solta pá E portanto ela não leva com nada na cara Né néné 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 Né néné 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 Wooo Este é meu fichén Ok Oh my god Somos lutar Zé Isto é aplicado todo o conhecimento Porque nós ganhamos a medida que o jogo foi passando E juntá-lo todo no final Brutal Curti-te-o Todas a sério Por que é que é uma ecrã molhada? Ela não está molhada uma ecrã Está molhada na cara Ah Ah Algo diz-me que os outros encontram um caminho mais fácil Ah Também acho Cuidado com as mamães Siga Aquilo é um barco? Oh Ah Acabou Agora Onde estão eles? Ah Talvez uma cena vermelha Só queria ver o que era Ok 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 Pausa Para tomar Um banho aí e apanhar sol Não 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 Ok Vamos por aqui Não por aqui Fogo Porque eu vi aqui Isto Ah Não é fragmentos Ah Se não é fragmentos O que é que me interessa? Ah O que? O que? Isto é fragmentos do melhor que eu estava aí Não 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 é pra... Ah vamos até ali alguma coisinha Pronto Mais nada Eu estou a ouvir um carro a ligar Eu estou a ouvir um carro a ligar Sim Onde está Alex? Ah Estou indo para o Endurance Grabar algumas ferramentas para eles Jonah Dê a hoist a try Não Isso deve ser a nossa melhor chance Não Não Nós temos que tentar Eu estou feliz que você decidiu nos juntar, Lara O que eu posso fazer para ajudar? A ajudar Jonah Não 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 Nós poderíamos levantar mais facilmente com algum tipo de bloqueio e tacol Você está certo Eu deveria conseguir uma camada com algumas pulas Agora vamos... Já não sei o que quer dizer O que é isto? Mas que é a volta? Burn Vamos comer Vamos comer Vamos comer Ahm Me dei-se culo, pá Me dei-se, ok Pronto, tá bem Mas é isso, pessoal 22 minutos Outra vez um vídeo longo Ahm Vamos chegar para o próximo vídeo, talvez Que eu agora nem sei ao certo o que é que tenho de fazer Ah, temos ido ali Mas para algum sítio em especial Não Não Pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Se gostaram muito, favorito e ensinarem-me bem-vostos É isso, pessoal Você pode apoiar o rabinho É isso Um abraço E até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto